Pronto, meus amores, já cheguei em casa, já tirei a roupa que eu deixei batendo na máquina, já pendurei na corda. Vocês viram lá o material que eu mostrei pra vocês, né? Então, aquele material ali é que eu tô na dúvida se eu monto. Querendo montar um negócio, querendo fazer um troço até que distrai, não um troço que você trabalhe o dia inteiro. E nem todo dia, porque, vamos supor, se eu colocar a máquina de frangueira, frango assado, pra vender, eu posso vender sábado, domingo e feriado. O que vende mais é de de manhã até umas duas da tarde, você pode vender frango assado, né? Se eu vender caldo de cana também, eu acho que é mais final de semana. Eu preferi até, sei lá, eu tô pensando ainda se vai ser o frango, se vai ser o... Se vai ser o... Eu fiz o orçamento lá, da... Olha só, da barraca, igual o pessoal sai na rua pra vender com a barraca. O pessoal tem a barraquinha, a barraquinha bonitinha já vende pronta nesse lugar mesmo, por encomenda, né? Eu fiz as contas lá, a barraca, o moedor de cana, que é pra sair o caldo. É uma máquina, assim, fechadinha, toda que você já compra os molhos de cana. Aqui vende muito, o pessoal gosta muito de pastel com caldo de cana. Eu mesmo, tudo que é lugar que eu vou, se tiver pastel com caldo de cana, eu compro. E botar o caldo de cana e fazer mais variedade de recheio do pastel, né? Porque a gente vai em determinado lugar de caldo de cana, tem algum lugar que tem até um recheio gostoso de carne moída, mas tem outros que não. Tem outros que não. Tirando, assim, loja que a gente já foi de caldo de cana aqui, tô falando de barraquinha, que é loja, como tem aqui o GRG, e tem também o pastel e companhia aqui, é pastel de primeira qualidade. De pastel bem recheado, coisa boa mesmo. Mas aí é loja, não é barraca, né? E as barracas, não é todas as barracas que você come um bom pastel, um pastel gostoso. Porque a massa, a maioria das massas costuma ser boa. Mas às vezes o recheio, o recheio às vezes que não é muito bom. Você tem que pegar e tem que fazer um recheio bem gostoso de pastel. E caprichar um recheio, né? É um troço que vende a beça aqui, por isso que eu falei. Bom, podia montar um negócio assim que não ficasse o dia inteiro, que não ficasse o dia inteiro, não precisasse todo dia. E é um dinheiro extra que a gente ganha vendendo pastel com caldo de cana. Eu acho bom. Eu adoro estar sempre com bate-papo, estar sempre conversando com um, com outro. Então, eu achei uma boa eu fazer um negócio desse. Tô apressando, né? Não achei, eu achei até que era mais caro. Um moedor de cana bom. Com aquela fritadeira que vocês viram, aquela maior. É a que não tem o escorredor, né? Que aí você escorre em outro lugar. Você bota uma cesta direitinha e bota pra escorrer. Que não tem o escorredor, que tem um tacho maior que eu gostei. Aquela é 300 e pouco. Com um moedor de cana e mais a barraca, quer dizer, com tudo montado praticamente. A fritadeira, ela é a gás, né? Fritadeira a gás, um moinho de cana. E a barraca, o homem falou que se a pessoa pagar a vista, sai a 5 mil reais. Quer dizer, pra pessoa montar um comércio, começar com o próprio negócio, não é caro. Só que eu acho que o problema aqui é o negócio de licença, né? Coisa de licença pra você ter o ponto pra você vender. Que é bom você tá num ponto bom. Porque quando o movimento aqui na cidade tá mais ou menos, até vende menos. Mas quando o movimento tá bom, que a cidade enche, vende muito. Então, você vai fazendo a clientela com coisa boa do dia a dia, das pessoas do dia a dia. E depois você bota pra quebrar quando a cidade encher. Porque pensei nisso. Aí agora eu tô pensando. Porque se montar uma lojinha ruim, que a lojinha aluguel, aluguel de loja não é barato. Aluguel de loja é caro. Você montar um comércio é mais caro. Porque vendendo ou não vendendo, você tem que pagar o aluguel. Você paga uma taxa pelo ponto e pela barraca, assim, no ponto que você vai colocar a barraca pra prefeitura. Mas não é tanto como você pagar um aluguel de uma loja. Então, um bom negócio aí. Mas tô primeiro analisando tudo direitinho. Outra coisa que eu pensei em fazer. As massas de pastel caseira e vender só as massas de pastel pra quem trabalha com isso. Eu pensei nisso também. Tava vendo o preço do cilindro. O preço do cilindro não é barato, não. Então, um cilindro lá custa... Um cilindro, mais ou menos, custa mil e pouco. Outro custa dois e pouco. Tem um que bota a massa fininha. Dois e pouco. Pra você fazer a massa e vender só a massa. E tem essa aí que pode... Eu achei que não é caro. Mas é uma coisa, assim, que a gente vai pensando devagar. Vai pedindo direção a Deus. O que é que a gente faz? O que é que a gente não faz? Pra poder montar. Tô pensando nisso. Sabe por quê? Tem hora que a gente fica com vontade de fazer uma coisa a mais, né? A gente fica... Tem hora que fica assim. Podia tá com um negócio que, mal ou mal... Você, além de ganhar um dinheiro esse... Você ainda tem novidade... De tá conversando com as pessoas. Tem sempre novidade nas ruas. Então, dali você grava também. Ali você... Você conversa com mais pessoas. Tá mais perto de mais pessoas. Embora que agora com a pandemia o movimento de tudo caiu um pouco. Mas comer, eu acho que a pessoa nunca larga de comer, né? Nunca deixa de comer. Ou então, sei lá. Ou a frangueira. A frangueira é... Uma frangueira cabe 30 frangos. Aça 30 frangos. Essa frangueira ela custa. A frangueira não é barata, não. Frangueira? É quase 4 mil. Quase 4 mil. 3 mil, 700 e pouco. Um troço assim. Acho que foi isso. Se não for mais, acho que é isso aí. Eu calculei lá que eu perguntei no moço. Primeiro eu conversei com ele bastante, mas daí começou a chegar cliente e eu perdi e desliguei o celular. Agora quero falar um negócio com vocês, meus amor. Quero falar uma coisa pra vocês. Esses dias atrás, já tem uns dias atrás, eu fui numa loja aqui em Redasouça. Eu não vou falar pra também não defamar os outros. Fui numa loja, passei R$60 no cartão. Passei R$60 no cartão, no cartão de débito. Passei R$60, a menina errou lá, passou R$600 no meu cartão. A gente, às vezes, tem mania de deixar os outros teclar, a gente bota a senha. Se a gente não vê direito, eu não vi. Eu não vi na maquininha em cima se tava R$60 mesmo. Embora, eu tenho o costume de ver, às vezes, a menina passou R$600 no cartão pra receber esses R$600 de volta, então Deus nos acuda, meus amor. Por quê? Porque a pessoa não devolve na hora. Não devolve na hora. Tá dando uma dor de cabeça pra receber o dinheiro de volta. Porque eles devolvem. Eles devolvem. Mas ela passou. Engraçado que a moça passou. Ela também não percebeu. Ela não percebeu. Aí, eu fui pensando que eu tinha um dinheiro. Pensando que eu tinha um dinheiro. Quando eu fui ver, falei, ué, o que aconteceu? Fui na etiquetinha da coisa, procurei na minha bolsa toda. Falei R$600. Eu não comprei nada caro assim. Não comprei nada de R$600 em lugar nenhum. Quando eu fui ver, foi a loja, determinada loja. E, de vez de passar R$60,00, errou no zero. Botou R$600,00. Diz que é amanhã pra me voltar lá. Vamos ver se eu recebo amanhã. Se eu não receber amanhã, eu vou tocar nesse assunto com vocês de novo. Passou R$600,00. Já que a loja errou, eu achava que devia devolver o dinheiro na hora. Porque passou no cartão. Não sei se tem que compensar. Não sei aonde. Tem que esperar compensar. Eu só sei que tá uma enrolação aberta pra mim, pra eles me devolverem o restante do dinheiro. Porque eles têm que me dar R$540,00 de novo. Porque eu passei R$60,00. É isso mesmo. Eu passei R$60,00. Eles tiraram R$600,00. Era pra mim receber R$540,00. Eles têm que me devolver de volta. E agora tá puxado, tá difícil, que eles tão enrolando pra me devolver esse dinheiro. E eu falei assim, não chamei ninguém, não. Não chamei nada de Procon, nem nada que eu acho que devia ser, devia devolver na hora. A menina lá é muito legal. Ela deve ter errado mesmo. Agora, se eu não vejo aqui e não reclamasse, eu que percebi. Eu que percebi. Que a gente percebe. Eu que percebi. Como que você não vai perceber? Como que você não vai perceber que R$600,00 sumiu? Aí você pega... Se eu não reclamasse, a moça da loja não tinha ligado pra mim. E eu ia acabar perdendo esse dinheiro. Não viu. A moça da loja teclou. Ela falou que não viu. Eu que devia ter visto também, né? Porque eu fornecia a senha. Eu devia ter reparado. Agora, só tecla a senha. Tô morrendo de medo agora, até de cartão. Só tecla a senha na hora que eu ver a quantia que é. Se não, não tecla. Porque com isso... Faça uma ideia. Faça uma ideia. Quantas vezes a gente, sem perceber, às vezes tecla a senha. E quando a gente vai perceber, já passou dinheiro a mais e não sabe. Com mania de pegar e não ver na maquininha o que tá teclando. Que agora, tem determinada loja que fala assim. A senhora quer a segunda via? Tem vezes que a gente pensa assim, ó. Já teve vezes até de eu falar. Não, não precisa não. Não precisa não. Comer comigo pra quê? Se eu sei que eu comprei e... Mas é... Mas agora eu tô pegando os papelzinhos todinhos. Porque senão a gente acaba tomando um cano em supermercado, nos lugares. Por conta de não olhar o valor que você tá teclando a senha. Tem que olhar. Porque quem não tem mania... Quem tem muito dinheiro, então, não percebe. A pessoa que tem bastante dinheiro, se passar mais, nunca vai perceber. É um alerta que eu já deixo aí pra vocês. Eu passei por isso. E vocês cuidam aí quando teclar a senha. Pra pagar qualquer coisa. E ver se é o valor mesmo que tá na maquininha. Se tá no comprovante. Pega seu comprovante. Eu também tinha mania, muitas das vezes. De, às vezes, é coisa pouca aqui de padaria. Não, não precisa o comprovante, não. Precisa sim. Porque se eu não tivesse o comprovante agora, eu não ia saber aonde que eu tinha passado 600 reais. Como é que eu ia saber? Complicado, né? Que enrascada que eu quase entrei. Quase entrei porque já foi visto e tudo. Eles vão devolver o dinheiro. Mas se fosse... E não devolve na hora. Eles não devolvem na hora. Mas se fosse outra pessoa, passa a mais. Você nem vê. Quando você vê, você tá pagando a mais. As mercadorias que você compra. É um alerta que eu tô deixando aqui pra vocês. Tá, meus amor? Tô ajeitando as coisas. Já que as crianças põem embora. Tem que lavar as roupas, as coisas. Tudo por etapas. Porque o clima tá apagado. Tá nublado o tempo. Então, eu lavei uma varalzada de roupa. Só posso molhar a outra quando essa secar. Pra não ficar um monte de roupa molhada. Agora, lavei os panos de chão todos. Vou botar no varalzinho lá fora. E dei uma boa lavação aqui no banheiro. Dei uma boa lavação no banheiro. Já até apaguei aqui. Ainda falta forrar o cesto. A vassoura tá até aqui ainda. Dei uma boa geral no banheiro. Lavei vidro. Lavei vidro. Lavei chão. Tudo bem lavadinho. O banheiro tá cheiroso. O banheiro tá cheiroso. Dei uma boa geral no banheiro aí. E agora eu vou terminar. Vou terminar a minha faxina. Porque mesmo tendo nublado. Vamos ver que eu dou uma meia lavada. Aquela lavada sem jogar água na casa todinha. Vou limpar a casa toda. Eu faço isso. Porque as crianças vêm. Eu vou limpando assim mais ou menos. Enquanto as crianças também. Quando as crianças vai. Eu pego e dou a faxina. Aí lavo o banheiro. Lavo o banheiro. Todo dia eu dou a geralzinha. Mas aí agora eu dou a faxina mesmo. Quarto aquelas chicas que elas brincam. Eu tava vendo ali. Tinha a massinha. Massinha que elas cortam papel. Essas coisas. A gente tira. Mas tem sempre alguma coisinha escondida. Agora eu comecei a faxina aqui. E fica sem alerta aí pra vocês. Tá bom, meus amor? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, meus amor. Um beijo. Amo vocês. Amo vocês.